Ele ficou down com o fulido e ele já tinha vazado. Ele apareceu down e depois que não... Não entende o que eu peguei. É que por que não me meteram uma franada? Confundi o carro com a pessoa... Seu tênis pode ainda pegar você e eles tem a captura. Eu estava a partir devagar e vi, se eu já mambo, pensei que é a pessoa. Carro, podes me comprar? Estacionamento de estacionamento. Já fiz umas jogadas melhores. Estão só acompanhando o jeito de todos os mambo. De comando. Morre onde? Ou morrer onde quer dizer? Não foi aqui, ele foi bem longe. Nesta casa. Do lado direito. Alguém comprou uma mudança de nós. Não, não foi nada de nós. Reviveram alguém? Isso somos nós. Não, não foi nada de nós. Não foi nada de nós. Eu não vi. Eu vi, mas ele deu um disparado tanto. Eu não sei como é que ele matou. Ele ficou down, cuidado. Não, é porque ele já estava lá dentro. Achou. Estava olhando na loja, não estava a ver o fogo lá em cima. Não. Eu sei que não era aqui. Eu matou assim como está solto, porra. Eu também te ajudei. Estava olhando. Não. Por isso, por isso, que coisa? Estava assim tipo... Uche, como é que foi? Como é que foi? É. Aqui também lhe descontei. Eu só queria começar a disparar toda. Eu não sei como está fazendo o mundo da porra. Estava assim banzelando aqui, tio. Estava assim banzelando aqui com o seu comando. Vamos comprar o loadout. Tem pessoa aqui. Aqui a procura de dinheiro para fazer isso. Aqui nós temos. Depois vamos lá. Check. Holdout drop headed your way. Vamos. Vou fazer merda. Vou pegar aquela DMR. Nossa foda também. Qual? Aqui é legal. Ah, não vai. Não vai. Não vai. Tá fatiga, boi. Oh, merda. Por quê? Porque a minha não tem quase nada. Eu não desbloquei pra nada. Estamos na baladeia. Deixa eu ver. Dá o combo, dá o combo. Não, deixa, 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 deixa. Ah, por certo. O rato aqui é apertado. Já que ele era boi no quadrado. Ai, ai, senti uma mão na cabeça agora. Eu ainda tenho um monte de problemas para carregar. Não sei que eu as vezes saio dos carros. Começo a apertar a carregar quadrado e não dá. Depois dá um toque. Não sei qual é que é. Se é só carregar, se é apertar só uma vez. Estou bem tonto. Olha, olha, olha. Esquerda, esquerda, esquerda. Dentro do prédio. Tira a shield. Filha da puta, essa arma faça respeito. É. Só me acertei um tiro. Hummm. Tira a shield. Controlei, filha da puta. Vou matar esse cabrão. Você vai morrer. Você vai morrer. Jogo, vê se eu tenho que morrer. Tira a shield. É. Que a perfeita. Estão pulacar? Oi, então vai fazer puxa. Aaaah! Estão pulando? Estão pulando? Sim, sim. Down. Você está pulando. Está fora, vai subir. O que foi que eu tenho que ir? Você está gay? Que homem? Que homem! O que foi que foi? Já tens? Bala, já tens. Essa arma é bem dope, ó. Carro 74, carro 74. Bom push aqui. Muito bom. Eu não entendo como é que eu não morro. Eu atirei com coisa aqui. Esse mambo bem aberto. Se fosse eu... Ou que eu cheguei aqui, se fosse eu como é que ia voar. É vez que mandaste errado. Mano, é aqui sim, mano. Viu mesmo uma batata de tiro. Tem pessoa aqui a frente. Team wipe. Também não sei. Ouvi o barulho, mas a mim não apareceu nada. Não apareceu Team wipe. Não deixei... Deixaste uma bomba? Acho que não. Ah. Pô, já quero o gol loadout. Não, não. Deixei no outro jogo, né? Não. Entradas mundiais. Ah. É moleque. Promo? Vai ver se prongas ver filha da puta. Se não dá, o comando está girado. Que rar. Pô, da puta. Será que ele acabou de comprar aqui na loja? Acho que não. Tem uma caixa aqui. Up, não, não. Pega aa. eu gosto de beber o ataque em coisa no lo doubt be advised uab em vigor rtb for resupply toma 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 me acostumado toma me acostumado toma me acostumado come ai tu na loja come and punish me but i get the slave baca os jogos a curvarim para a esquerda do pinto caca abacateiro sejam roubemos cacha cacha bary 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 方面 rall cacha Eu tava jogando com o Bruno porque eu tava a jogar bem. Ele filmou essa zona. Iamos ganhar mano. Só tivemos filha das putas que nos mataram aqui mesmo nessa zona. Porra. Irritou bem. Chega da faca aí. Eu vou fazer. Poxa mano. Essa habilidade tá boa. Tá mesmo a virar tipo esse U. Estou a subir na coisa toda. É. A resposta da mira. Acho que o tipo tá em cima. Aonde? Aqui. Não tô com o bico. 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 Deve ser. Deve ser daqueles que fazem bico. Que fazem bico. Deve ser daqueles que fazem bico. Tem um bico que faz. Tem um bico moro? Tem um bico... Tem um bico morro. Mataram um cadowsque. Com o bico. Espero que matem esse cadowsque. o tempo dando um sono quédamesternos amazon aqui O que é que ele me aburriu? O que é que ele vai fazer? Wow Não tem um prédio Eu acho que você não vê Daquilo para o prédio Eu vejo a direita Eu vou morrer Vim aqui na esquerda Vim aqui na esquerda Eu não sabia como é que é Eu não sabia como é que é Eu tenho o gas em baixo Saiba o lugar de relocate Onde está ele? 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 Eu nem vi o item Tem carro aí à esquerda Ei caramba oi saiu do carro me fez Não é isso Tocarão, tocarão, tocarão Tocarão, tocarão Eu vou fazer um push Eu vou fazer um push É normal, não? O que é? Você tem um chave para tocar ou para o apoi? Não, mas eu vou ter o chave Não tem charme Eu não sei Não sei Você está me deu Não está me deu cabeça assim Nós acertamos o meu cabeça Está galera pela esquerda Os da esquerda estão me disparando Dá um Dá um Dá um O que é isso? E aí? Bota aqui. Nome irá voar. Você sabe o que vai voar? E agora não. É porque foi modificado. Não é strike. Não valeu. Tá subindo. Calma, o Tava foi arqueado. Puta do barulho. Tava de pegar o Piotr. Manda a puta. Descobriando hostiles. Entra aqui. Tá por trás. Taca aqui um I. Não tá? Não tá? Mata aí Recarrega minha arma, não mete máscara, por favor Gostei de fazer mamba quando Metei máscara, quando eu tô fazendo Estressa mesmo Vai ser ouvido meu português Claro Pode fazer Mata aí Essa mina, eu até vi Hum Mano, eu tô aqui a jogar Parece que eu tô normal O meu cérebro tá milhas Por causa desses mambus que eu troquei, cérebro tá milhas. Vamo, bora. Tamo a seguir bem nas kills. Rebentaram uma merda aí. Fast storm, fast storm. Ah, a gente tá sem voltar. Bora. Também tamo a seguir bem. 6-6, porra. Tava 4-4. 4-4. Você que veio me apanhar, eu comecei com 3. Tava 3-0. Depois você veio me apanhar. 4-4. Gas estão fechando. Vem para a nova fase. Não. E eu queria acompanhar o Eevee no Tengkumbu. Eu não gosto nada de dar as costas nesse prédio, a porra. E aí. Mano, joga só com essa sensibilidade. Mano, esse momento obedece muito. Shiiiihihi. Pode pôr correr. High 7. 7. High, ok. Ou High 7. Olha o madafacar assim. Huuuh, marcamos nós dois. Só que a minha arma é pá. Eu até consigo, mas... Não tem a mira. Nós estamos a jogar sem mira de longe. Hum, hum. Deveu até post nessa minha... É, me errou, caralho. Esse carro aí tá bugado, tipo. Também, também. Ouvi essa pessoa aqui? Acho que sim. Agora não sei se era o teu passo. Agora, aqui é só aí já... Rápido. Esperando os passos. Esse carro tá bugado. Ah, é um shield. Ah, é um shield. Ui, é um shield. Só pra ver como eu tô tenso. Nem lembrei desse shield. Eu não sei. Não sei. Opa... Opa, é uma bala lá embaixo? Não. Porque tem 200 de AR e 104. Primeiro eu quero ver se vai meter bala. Primeiro eu quero ver se vai meter bala. Uma loja ali. Uma loja ali. Eu quero mijar. Não importa. Ouvi passejui. Corridas, corrida. Acho que fui eu. Estava correndo. Estava agachado. Corrindo por aí. Hum. Vamos ver se tá sem alguém da história. Nessa loja vai, pessoal. Sei. Olha, estou aqui nesse prédio. Em cima. Um pinto. 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 Deixa o tempo saltar no ar, mas a sombra ia passar estranha. Ah, é do loadout. Um pinto. Um pinto. Quatro caixas. E a nossa foi parada em cima, sim senhor Também já paramos tudo, não? É Até gosto Deixa eu andar com a bala aí Epa, eu vou marcar aqui uma coisa séria Tô tentando marcar Mamuta abraça pra esquerda Salto, ui salto, ui salto, ui salto, ui salto, não estou ali ver Ah, tem aqui a frente Tá luta Mamã, meti um da... com um tiro Só tu é aí Deu um tiro muito a tua meti não, ui E o vidro não está partido E o vidro não está partido Mano, não matei Estou a disparar muito a tua mano, não estou a ver Nunca houve nada mesmo Eee, choveu Eee, o vidro, partiu Tá bem ok, você é que partiu o vidro? Não Eu vi um vidro, partiu Vou subir Ah, é que chui que está fazendo no meio da luta Não, não sei o que tem, mas tem um dos outros, não sei o que aconteceu Só se torna a esquerda Temos que entrar no círculo É Quasei já Tá, mas lá E aí E aí Mete escorregar também só com um toque A gente está bem profissionando, tô Toda ou não, mas mamucão não puxa R$7,00 Tem o dinheiro que vai ser em casa Põe-lhe o carro Mas não gostaria de ficar com a porta fechada Não é preciso ficar com a porta fechada Mas não é preciso ficar com a porta fechada Não tem o que fazer E não vamos ver nada Não vamos saber o que está acontecendo Mas podemos subir E subir em cima Vamos Vamos Olha que dá para subir aqui nessa escada. Oh, pensei que já tinha visto a escada e tudo. Ah, eu costumo ter uma escada aqui, né? Não tem. Tá, dá tiros aí, nesse lado. Essa porra não tem escada. Aqui não tem nada. Calma aí, calma aí. Onde? Nossa, eu ouvi só o barulho. Estou vi só o barulho aqui. Estou vi só o barulho aqui. Estou vi só o barulho aqui nesse prédio. Lá em cima. Nós estamos dando todo o circo. Estou vi só o barulho direita. Aqui não estou. Aqui tem uma abertura. Eu me perdi... Um inimigo. Estas estão no outro lado. Sim. Do outro lado. E tem outra porta ao lado. Todo mundo tem. A mim está aberto. Estou atrás da porta. Quem é o primeiro? Tipo. Tipo, tipo. O objetivo está em perfeita. Está sob o fogo aqui. Aqui está! Gassu, fechado! Vem para a nova zona de segurança! Eu tenho que ir para a zona de segurança Vou meter aqui no nosso prédio Deixa eu ter que colocar aí, vou meter aí na frente E aqui? Ih, está com quem? Não sou eu, não sou A direita Faltam um Via a direita, via a direita, está aí, está aí Não Vai morrer na Stormy, ele deixa Eu meti uma bomba para te fazer Eu sou Ele tinha sofrido, vai, vish Ele me metia com bomba Sim, ele levantou e me matou Eu disse, ele deixa do tipo, não vai lá Não, eu não sabia que era o último Era o último, eu sabia Eu tenho certeza que era o último Eu acho que jogamos muito, hein? Eu estava bom Eu acho que eles não estavam no UAV Eu meti UAV no final Quando eu vi que tem as quatro pessoas, eu meti Eles não estavam no UAV Eu estava ouvindo o UAV, eu consigo Sim É tosse É tosse É tosse Sim senhora Sim senhora Bora Acho que esse jogo me deu muito calmo Eu vi que apareceram morrer Ele até achou Neste jogo É tosse É tosse Falou É que vem É tosse É tosse É tosse É tosse É tosse É É É